Então né, tá aqui ó, tive que trocar o seis bico injetor e os reparo e o que pegou foi isso aqui ó, esse porta injetor não presta, não prestava mais, segundo o Jair ele tava retornando por aqui né, então ele não tinha uma injeção bacana Aí o que demorou foi o seguinte, a gente achar um porta injetor né, eu liguei nos meus contatos e não achei, ele ligou nos contatos dele lá né, aí ele achou e tal, aí o cara trouxe ontem né, já chegou a metade aí terminou de montar né, então já fui pegar aqui, já cheguei em casa já era quase nove horas da noite E agora vamos montar esse porta injetor, esse aqui tá até com a cabeça bem ruim né, isso aqui futuramente eu vou ter que trocar também, beleza, tá aqui o que comprou ó, tá vendo, esse aqui tá bacana ó